Muito bom dia e eu aproveito essa manhã de outono para dizer que está nas redes e no ar e no canal de YouTube o disco Diamantes na Pista, da cantora e compositora Malu Maria, que eu tive o prazer e a honra de co-produzir. Procurem aí, Diamantes na Pista, Malu Maria. Bye!